O que que é isso, velho? Fecha isso aí, fecha isso aí, mano. Mano, foi uma serra, velho. Vamos lá. Aí você dá o barulho, assim, já não dá pra fazer ver? Deixa eu ver, deixa eu ver. Viu essa porta. Mano, você viu essa merda? Mano, foi bizarro, velho. Segura aqui, amor. Galera. Mano, quem será que tá lá? Uma serra elétrica. Quem? Serra elétrica, autosserra. Quem será que tá lá, mano? Será que é a Amanda, velho? O que é isso? Foi na porta, foi na porta. Não tem ninguém na porta. Tem que ser alegão. Não tem como, foi na porta o branco, velho. Foi na porta. Mano, tô assustado, velho. Quem tá aí? Se tiver alguém aí, faz barulho. Algo espirinho. Mano. Pode pensar, você achou? Não, pra que eu vou achar? Eu tô assustado com um negócio lá em cima. Mano, olha isso. É uma cena. O que é que vai? Acho que tem um barulho aqui. Mano. E a Laura? Galera, tinha alguém com uma serra, mano. Será que é a Amanda? Mano, se for a... Foi eu, fui eu. Mano, eu acho que tem uma serra, mano. Ah, mano. O que você acha? Ah, eu ia chegar. Desculpa aí. Hein? Oi. O que você acha? Eu não sei o que que é. Tá sabendo. Mano, eu acho que pode ser a Amanda. Porque ela já queimou os negócios lá do outro lá também. Não duvido de muita coisa de ela estar com uma motosserra também, não. Motosserra, mano. Motosserra ia ferrar a gente, velho. Mano, mas o barulho é muito igual. Seu, uma coisa é machado, mano. Pesado também. Pesado também é. Sim, mas outra coisa é motosserra, mano. Se pegar, abaixarra. É. E motosserra se pegar? Se pegar, não tem nem conversa. Machado tem como ir pra cima e fazer assim, ó. Pegar na mão. Motosserra, não. Se eu quero fazer, abaixar, já não. Já vai um braço, já. Mano, foi bizarro isso. Olha, sai daqui que eu até esqueci desses desenhos aqui. Mano, velho, você tá rodando aqui, velho. Tá. Vamos pôr mais aí. Tá, tá muito bizarro isso aqui, cara. Na moral, tá piorando cada vez mais. Já chegou num ponto que, meu, pensou? Já pensou? É uma motosserra, velho. Pior que não é zoeira, Gatinho. Caralho. Pior que é isso. Não é zoeira. Então, vai pra qual é o sofá? Você tá tudo desesperado. Quem tá aí? Põe um negócio aqui atrás do sofá, mano. Longe? Aqui, atrás. O sofá? Atrás do sofá. Que negócio é esse aqui, velho? Não é zoeira. Mano, o que a gente vai fazer? Ficar aqui, vamos embora. Ok, tem um louco com alguma coisa lá fora, lá em cima. De novo? Arriscar? Tia, vocês vão pegar algumas coisas aqui, então. Vem aqui, olha o cheiro. Lá do lado do pé. Acorda, vamos arriscar o primeiro. Tá bom. Não, mano, eu quero uma coisa que dê pra mim me locomover com... Uh, galera, não vou usar isso aqui. Você vai pegar uma tora, cara. Se for uma serra elétrica, o cara corta isso daí. Sei lá, amor, né? Vamos levar isso aqui? Enfim, galera, eu peguei isso aqui. Eu vou levar o rastelo, né? 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 Sério que você vai levar o rastelo? Vamos lá. Já não ligaram a olhada, é verdade pra caramba. Nossa, só... Nossa, só... Puto zoário. Puto zoário. É ali, né? É, é formiga. Ah, mano, não vou levar o rastelo. Deixa isso aí. Olha o que tem, galera. Olha o barulho. Parando de serra. Você viu a Amanda? Galera, a Amanda tá ali. Parece que ela tá indo lá dentro. Olha o barulho. Olha o barulho de serra. Depois a gente escuta na sala, beleza? Adorece. Bracadinho. Então, já vai... E aí, que está indo lá. Vou levar o barulho. Um barulho de serra. E aí, que está indo lá. E aí, que está indo lá. Mano, ela foi para a marra, ela está indo para a mata Ela está indo para a mata Ela foi para a mata Ele é reto, meu! Dois! Dois! Droga! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! Que merda foi essa, velho? Eu queimei a roupa dela, eu procuro o que era, eu não quero! Segura aqui, segura aqui, segura aqui! Mano, o que foi isso, velho? Tinha um maluco lá, velho! Tinha um maluco perto da sauna, mano! Mano, eu vi, procederam o celular, eu demorei tanto para ver que eu vi pelo meu celular, mano! Eu não estava vendo o lado, daí eu coloquei o celular, eu vi um negócio aparecendo, deu mano, que merda é essa? E corri! Eu não consegui ver porque o Léo e o... você estávamos na frente, né? Eu foquei na serra, mano, olhei para baixo assim, depois eu vi algum, fó! E saí fora! O que fez? Pegou a serra? O que fez? Ele estava querendo pegar a serra! Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí! Deixa eu descansar! Galera, que merda foi essa, mano? O que que é aquilo, velho? O que que é aquilo, mano? Não consegui pegar direito não, mano! Foi só esse aí que parecia ser um homem! Fuxi! Mano! Eu não consegui ver ainda! Pra mim... Galera, eu tinha alguém com a serra! Um bicho, sei lá, mano! Era bizarro, era bizarro! Agora a gente sabe que não é Amanda! Tem mais alguém de novo, cara! Não é Amanda! E por que que será que ela foi pra máquina, mano? Será que ela foi lá pra... aquela casinhada, né? É bizarro! Ela entrou pra nada, foi meio que um... Nossa, mano! Ela usou a gente com um... sei lá, mano! Ela entrou a gente até lá, pegando pra você ir lá, mano! Ela usou a gente... A gente vai chegar até lá... E atrás a... É, ela fez uma isca, mano! A gente foi isca! A gente meio que vacilou, mano! Meio que a gente vacilou! Deus, eu acho que eu vi, mano! Enfim, galera! Tá barulho lá em cima ainda! A espécie do ostal! Vá! Tá tudo escuro lá, mano! Vamos lá devagar! Mano, se vem aqui dentro já era, gente! Eu tranquei! A gente vai fazer alguma coisa aqui, mano! Você tranquei! Tranquei! Beleza, mano! Enfim, galera! Eu espero que vocês vão sair, vocês vão sair! Tá um breu, galera! Na moral! Vai, favorito! Tá muito escuro! Basicamente isso! Vamos tentar ver o que a gente faz! Um abraço! Tô querendo nem... Vambora! 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 Tá com... Claro! Óbvio! Tá muito escuro também! Não dá pra enxergar nada! Mas enfim! Falou, galera!